Olha a cor disso aqui, gente! E hoje é sexta-feira de sol e estamos em Arraial. E vamos levar vocês a quatro praias lindas dessa região. Vamos começar pela Praia do Pontal, Prainha, Praia dos Anjos e a Praia do Corpo. E mostrar tudo pra vocês. Bora com a gente? Bora, aproveitar um dia! Bora lá! Aqui do Portal, viemos de Cabo Frio, 10 quilômetros direto pela rodovia, mais 2 quilômetros e estamos lá. Sandrinha, chegamos na primeira praia do Arraial, que é a Praia do Pontal. Vamos passar uma praia bem gostosa de um tipo de esponteada de árvores. Vamos lá, vamos conhecer! Tem bastante quiosque aqui, né? É, que já tem uma estrutura escana. É uma estrutura legal. Vem lá do foguete, né? Vem lá de baixo. Não é tão pequena, não. Vamos pedalar até lá, a gente volta. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa aqui é a Praia do Pontal, bem rasinha, bem diferente das outras praias que a gente vê que ela tinha, era a Praia de Tombo, essa daqui já é mais lisa, mais tranquila, bem rata. Olha a cor disso aqui, gente. Bom, saímos daquela ponta, vamos ter a nossa passarela aqui e vamos até lá o final. Legenda Adriana Zanotto já tá lá filmando. Tem bastante suplista aqui. Tchau, gente. Agora a gente vai pra Prainha, a próxima praia aqui da região dos lagos. Beijo. Tá um tempo em meio feio lá, preto. Ai, tomara que não chova, pra gente fazer todas as praias hoje, que ainda vamos à Praia dos Anjos e ainda à Praia do Forno. Essa é a Praia do Rio. Olha a água. A Reginalda tá ali mostrando ao vivo no Instagram. Bom, a gente vai descer por ali. A gente vai descer por ali e aproveitar um pouquinho esse marho aqui. Também rasinho. Bom, gente, mostrando pra vocês como é que tá a prainha hoje, sexta-feira. Aqui pra mostrar mais um pouquinho da praia. E seguir pra Praia dos Anjos e a Praia do Forno. Mas antes a gente vai dar uma paradinha pra almoçar, que já bateu aquela foto. Boa, essa aqui é a Praia dos Anjos e a Praia dos Anjos e a Praia dos Anjos e a Praia dos Anjos. Então, a gente vai seguir. Tem uma trilha pra pegar. Vamos lá com a gente. Acabamos de comer aqui num tempero bom, comidinha caseira. Vamos deixar nossas bicicletas aqui pra gente seguir pra Praia do Forno. Bom, gente, aqui tá a Praia dos Anjos. Aqui tá a saída da trilha da Praia dos Forno. Esse restaurante aqui bacana. Camarada aqui. Essa galera que tá chegando tudo para o parque. Acabou chegando. Não, mas vocês dividiram aqui pra praia. Eu prefiro. Quê? Para aqui, eles conferem nossa bolsa. É uma segurança aí pra praia. Acho legal. Eu acho bacana isso. Tá pertinho. Tchau, gente. Bom trabalho aí pra vocês. Bom, a gente tá fazendo aqui a trilha pra Praia do Forno, né, Sandrinha? Sim. Toda a calçada, facinho de fazer, né? É, facinho. Um pouquinho forçado, olha. Não é tão facinho assim, né? É, sim, sim. Acabou o calçamento, né, Sandrinha? Subiu aí, o quê? Uns 80 metros. Você já vê a arraial do Cabo do Alto. Só pôr pelo céu azul. Só. Bora lá. Vamos lá. Vamos ver mais uma praia aqui de arraial pra vocês. Você pode seguir pela trilha, ó. Toda a calçada. E aí tem ali alguns mirantes que tem aqui, né? Rapidinho. Dez minutinhos, né, Sandrinha? Dez. Bem rápido. É a hora, hein? Pra encontrar a Sandra. Ah, assim, o meu sílice aqui. Se conhece, né, né? Deu. Sandroca. Bom, gente, essa é a Praia do Forno. A gente vai descer. Infelizmente, o tempo tá bem nublado. Mas não tem como não entrar nesse mar, né? A gente já vai entrar e já começou a ficar mais friozinho agora. E olha só, né, Sandrinha? O céu carrancudo e escuro. E olha o mar. Se a gente faz um céu azul. Exatamente. Mesmo com o tempo nublado, já começou a chover agora. Olha que espelho, gente, que tá esse mar. E super facinho pra chegar pertinho. E essa é de uma das praias que tem água mais tranquila. O forno tem uma vantagem que aqui é bem fechado. E ela não pega aquela corrente do sul do mar. Então a água aqui não é tão ruim. A água aqui é normal. É igual qualquer litoral aí. Bom, agora deve ser umas 3 horas da tarde. Imagina essa praia de verde estar lotada. Porque na trilha a gente viu bastante pessoas indo embora. Agora é a saída da trilha lá. É, o pessoal tá indo pelaquela trilha lá, tá vendo? A chuva começou a pegar. Então, vamos achar uma árvore que tem embaixo. Vamos lá, chuvinha. E amanhã tem sol e amanhã tem mais praia. Olha esse somzinho do mar. Que delícia, gente. Tá pertinho agora. Vamos lá. Finalmente eu estou com o pé na areia aqui na Praia do Forno, em Arraial do Cabo. E agora a gente vai fazer um tour pela praia e mostrar pra vocês. Vamos lá? Vamos lá, mostrar pra galera a Praia do Forno. Tempo nublou, né, Sandrinha? Vamos fazer um peãozinho aqui na Praia do Forno. Quem sabe a gente passa aqui de novo, né? Vencer. É, eu quero que a gente vai entrar no celular aqui com o sol. Estou recolhendo tudo, as barraquinhas e as pontonas fechadas. Porque já passou das três horas da tarde, a praia está tranquila. A praia está vazia, né? O sol foi embora. Está de boa. Não está tão gelada assim, não? Não. Está, daqui a pouco o sol aparece no outro. Diz que não. É muito otimista. Gente, como é bom andar pela praia e sentir essa brilha. Olha a pesquisa do mar, olha que delícia. Bom, e pra quem faz a trilha e não consegue voltar, né? Pode pegar o táxi aqui, ó. E voltar de barco, né, Sandrinha? E até a Praia dos Anjos. É pertinho, mas quem... Quem estacionou o carro lá, volou, de ônus. Fez a trilha, achou que é muito pesado. E pra você entrar aqui na trilha, gente, com segurança, às vezes revistam a sua volta pra ver se você tem som, se tem garrafa, não pode entrar garrafa de vidro aqui. Uma segurança aqui pro local. E manter a qualidade do lugar, né? Sim. O lugar limpo e só com o barulho do mar. Ó o barulho pra quem não é som do que isso, né? É. Tem som melhor do que o som do mar. Aqui a gente vai pro Pontal da Atalaia, pras prainhas, né? As prainhas do Pontal da Atalaia. Você pega uma estrada, vai lá atrás. É, vamos lá fazer isso, né? Volto. E a Sandra, agora estamos indo naquele pia, que dali vai dar pra ver a Praia do Farol. Praia do Farol fica em frente à prainha do Pontal da Atalaia. E é considerada uma das mais bonitas do Brasil inteiro. Acho que até do mundo. Saiu alguma revista aí gringa que era das praias mais bonitas que tinha no mundo. Olha aí, dá pra pegar. É lá no fundo. Aquela extensão de areia com uma duna bem grande. Lá é a Praia do Farol. E é a Praia do Farol. E aí E aí E aí E aí E aí A chuvinha tá apertando, mas deu tempo de percorrer todinha a praia. A praia é preservada, é linda. Eu recomendo pra vocês virem conhecer a Praia do Forno aqui em Arraial do Cabo. Tem uma única propriedade particular, que são pessoas antigas aqui da região, que não muda em nada a paisagem desse lugar lindo. Praia do Forno, essa você também precisa conhecer. E chegamos aqui na Ilha do Japonês, gente. Muito fácil chegar até aqui e vale super a pena. Aqui é uma atração turística linda, um visual maravilhoso. Então vale a pena você vir aqui na Ilha do Japonês. Vamos dar aquele rolê, né? Fazer aquele tour na praia. A ilha é bem pequena e em 20 minutos a gente consegue percorrer ela inteira. Vamos lá com a gente? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto